A palavra falada, assim como eu estou fazendo, é o meio utilizado para o relacionamento entre as pessoas, onde o tom da voz, bem como da nossa expressão não verbal, podem ser interpretadas de forma errada e ferir, magoar o outro. Por isso, a responsabilidade, a vigilância no uso da linguagem deve ser um processo de melhoria contínua. Temos no quesito atenção da comunicação, preste muita atenção nisso. Linguagem corporal, 55% da atenção das pessoas. O corpo fala, tom da voz, 38% da atenção das pessoas. Duas e palavras, apenas 7% da atenção das pessoas. Interessante, não? Então preste muita atenção nisso. O uso da palavra escrita em qualquer veículo midiático pode criar conceitos e consciência na sociedade. Essas publicações se tornam muitas vezes ações das relações interpessoais entre os grupos. Comunicação humana, na comunicação humana o código é a linguagem, que na conversação é complementada por elementos da comunicação não verbal, gestos, expressões faciais, movimentos dos olhos e do corpo e assim por diante. E o canal utilizado é o ar que respiramos. Linguagem, a linguagem é ao mesmo tempo uma função e um aprendizado. Uma função no sentido de que todo ser humano normal fala e aprendizado porque aprendemos todo o tempo com aquilo que ouvimos dos outros. Na comunicação verbal temos a comunicação oral e a comunicação escrita. Já a comunicação não verbal é caracterizada pelo uso de gestos, da mímica, do olhar, da voz, dos sinais paralinguísticos, da organização espacial e da localização. A organização espacial é a distância que separa o emissor do receptor e é determinada por um conjunto de regras que refletem a mensagem e as interações dos interlocutores. A localização é um indicador do tipo de relação que a pessoa deseja ter com o seu interlocutor. Ela também modula a mensagem transmitida e indica status privilegiado. Já os gestos precedem ou acompanham o comportamento verbal. As mímicas são os gestos do rosto. Um observador pode ver no rosto informações sobre a personalidade e a história de seu interlocutor. Mas isso pode gerar também muitos ruídos. A expressão do olhar é tão variada e difícil de controlar que é também difícil dominar as intenções mais ocultas. O olhar parece ter dupla função, indica a quem se dirige a comunicação e constitui um indício da atenção dada. Não existe interação na comunicação sem a troca do olhar. O contato com os olhos marca a interação intensa. E temos a voz, que transmite aspectos da personalidade do grupo social e cultural. O timbre da voz, o ritmo, a fluência, a intensidade depende do controle emotivo. E daqui a pouco vamos falar sobre a escuta ativa. Obrigado. Obrigado.